Aí ó. Caralho, ser moleque não tem porra nenhuma pra fazer, mano. Na moral. Cara, não tem um do Carlinhos que ele fica fazendo assim. Não tem um joguinho do Pou que você fica assim, ó. Tem um joguinho do Pou que fica caindo umas comidinhas de cima do teto. Aí tem um vídeo do Carlinhos que ele fica assim, ó. É esse aqui? É. Ah, olha aí. É esse mesmo. Caralho, maneiro. Ah, meu Deus do céu.